Olá, é um prazer estar aqui de novo, receber você, estamos juntos. Bem-vindo à minha casa, você vai conferir que aqui nós temos todos os sons da natureza, tem galinha que canta, tem neto que chama, tem sino que bate, mas é porque eu quero ficar bem pertinho de vocês. Como eu combinei, hoje eu vou trazer um produto Coringa que não pode faltar na necessaire. É uma sombra da linha Aquarela, eu trouxe uma sombra numa cor coringa para usar nos olhos, na sobrancelha e em efeitos de profundidade como afinar o rosto. Esses efeitos, eles são para pessoas mais experientes, que é aquele de você colocar afinar o rosto, esconder algumas outras partes. Mas para nós, eu quero deixar primeiro duas dicas. A dica de como aplicar o produto com o pincel correto. Então, você tem o pincel que é recomendado para os olhos, que você pode aplicar o produto e depois esfumar. E o pincel da sobrancelha, que ele é um pincel mais chatinho, que você aplica o produto e depois penteia a sobrancelha. Então, eu vou mostrar como é que a gente aplica isso nos olhos. A outra dica que eu quero dar, que é super importante. Na maquiagem, tudo que é claro, ele realça, ele destaca. E o que é escuro, ele esconde, ele dá profundidade. Então, para aplicar o produto nos olhos, vamos ver como é que faz. Olha só. Para a aplicação da sombra, primeiro, você coloca o produto no pincel e sempre tira o excesso. Quando você não tira o excesso, a primeira aplicação que você faz, onde você coloca o pincel, você descarrega uma quantidade maior do que seria necessário e acaba até dando mais trabalho para esfumar depois. Você aplica o produto sempre no côncavo dos olhos, nessa região aqui, movimentos circulares e, às vezes, a gente dá esse acabamento aqui, que é para dar profundidade. Nesse movimento, você já está esfumando. Mesmo que você vá aplicar outra sombra, que a gente tem aquelas maquiagens com efeito escuro, até aquela maquiagem preta super bonita, sempre coloque um fundo com marrom, porque você tem uma boa distribuição e ele fica bem esfumado. Ele ajuda a esfumar e dá um efeito muito mais leve, mesmo sendo preto, por exemplo. Para a sobrancelha, em outro momento, eu vou contar formato de sobrancelha, tamanho, mas a sobrancelha, ela muda as feições de uma pessoa, porque uma sobrancelha em excesso, ela pode carregar a expressão. Uma sobrancelha com muitas falhas ou muito fininha, ela não define até uma personalidade. Então, acertar a sobrancelha é super importante. Como é que você acerta? Primeiro, o pincel bem chanfrado, né? Que ele vai permitir esse contorno, o complemento que você vai fazer na sobrancelha. O efeito de você completar com a sombra, por exemplo, ele é um efeito de cobrir falhas e definir a forma. Você não vai ficar completamente outra pessoa fazendo uma aplicação de sombra na sobrancelha, mas realmente define e muda uma pessoa. E já falei, em outro momento, nós vamos falar sobre o formato correto, o tamanho correto, talvez fazer uma opção de um design que seja apenas bem corretivo, você aplicar o pincel, a sombra na sobrancelha. Uma outra dica, usar preto na sobrancelha é muito, muito difícil para quem fique bem. Por quê? Porque o preto carrega. Mesmo eu com o cabelo mais escuro, sempre o tom de marrom, ele consegue completar. Se você tem a pele muito clarinha, a sobrancelha bem clarinha, você pode ter uma opção de marrom menos intenso do que esse que eu estou usando. Mas sempre parta para o marrom. Uma outra dica com o pincel chanfrado, é você fazer com essa sombra marrom o efeito de lápis aqui embaixo, que é o que eu estou usando hoje. Por quê? Para não carregar. Às vezes, uma maquiagem mais corriqueira, uma coisa mais usual, a gente vai fazer uma coisa que o menos é mais. Então, a sombra, nesse momento, sendo aplicada corretamente embaixo dos olhos, ela também fica muito bom. Existe um termo na maquiagem, que ele é falado o termo de esfumar, que é você uniformizar os tons. Você pode colocar vários tons nos olhos, mas ele não pode saber onde começa e onde termina. Então, o efeito do esfumar com o pincel correto, é o efeito que faz tudo uniformizar. E o outro efeito é o selar. Às vezes, você passa o lápis e até usa a esponjinha do contorno, mas sempre, se você tiver oportunidade, procure selar esse contorno com um pouco de sombra, ou um pincel de sombra. A sombra que eu estou mostrando, ela pode ser usada nos olhos, com o pincel seco ou pincel molhado. Quanto mais habilidade tem a pessoa, melhores condições ela tem de fazer essas aplicações. Normalmente, o pincel molhado, ele tem uma fixação maior. Mas a gente usa isso mais para outros efeitos, para uma festa, um outro momento, uma maquiagem mais completa. Para o dia a dia, só o fato de você colocar uma sombra no côncavo dos olhos, que você afasta e dá profundidade, muitas vezes você tem, assim, uma transformação na pessoa. E a pessoa que usa óculos, por exemplo, não adianta elaborar demais os olhos com máscara, com... Não, não adianta muito, mas o efeito profundidade, você quase já acorda pronta. Lembra disso, acordar pronta. Nós vamos falar isso em outro momento de sobrancelha também. Então, esse é um ótimo produto e ele tem... A diferença dele, que eu faço questão de tê-lo na Necessaire, é porque normalmente a sombra marrom, dentro de um estojo de maquiagem, que tem diversas cores, ela sempre acaba primeiro que os outros. Se alguém já teve o seu estojinho, viu o buraquinho lá da sombra marrom, ela é aquela que acaba primeiro. A opção da sombra mono, ela é bacana, porque aí você não vai interferir no estojo, e o seu estojo vai estar sempre completo. As outras cores, tem diversas cores dessa sombra, mas essa é a cor que eu quis destacar, porque eu realmente acho que ela não deve faltar. Gostaram da dica? Eu quero antes saber, sobre a nossa corrente do bem, se você trouxe alguém que você ensinou a entrar na internet, que você orientou até um Facebook melhor, a entrar no YouTube, a conhecer o nosso canal. Você fez isso? Então, contribua. Vamos trabalhar um pouquinho com a inclusão digital. Trazer alguém que até pode ter condições, mas não se sente com coragem ou com capacidade. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, curta, faça o seu comentário, porque eu quero ficar muito tempo aqui com vocês. Obrigado pela companhia, um beijo enorme, e a gente se vê na próxima. Eu vou, mas eu volto. E aí Legenda Adriana Zanotto